Falando sobre Flor Fernandes, que expôs relação conturbada com Lívia Andrade, até a chamando de cobra, Bambra Serena. É, na verdade, elas no começo se atracavam um pouco, tinham alguns problemas ali no SBT, acho que a maioria das pessoas que acompanham televisão já sabiam disso, mas o jogo virou, Schwing. O jogo virou porque depois ali a Flor chegou a pedir perdão para Lívia Andrade, percebeu que comeu bola algumas vezes, que exagerou um pouco no julgamento, então hoje está tudo bem, mas nessa entrevista aí, nesse papo, ela expõe os bastidores do que rolava no passado, de quando ela se detestava. É, em uma entrevista com a Daniela Albuquerque, ao Sensacional da RedeTV, a Flor afirmou, dizendo, no começo eu queria engasgar ela, mas entendi que quando dois brigam é porque as pessoas ficaram inflamando. Acho que eram as pessoas em volta, fiquei com raiva. Ela me chamava de cobra e jogava o auditório contra mim. E a Flor ainda continuou dizendo, quando alguém vinha falar da Lívia, eu dizia, não quero ouvir, ela está chateada? Eu resolvo isso, é problema nosso. Entretanto, ela disse que com o passar do tempo, a relação das duas começou a melhorar, dizendo, começou assim e acho que depois de dois meses senti um amor tão profundo por ela, que teve um dia que entrei no camarim e falei, Lívia, você me perdoa? Você errou muito comigo, mas também errei com você. E se eu tenho Deus que digo ter, não poderia ter feito o que eu fiz. Você me perdoa? E acabou ali. Aprendi muito com ela. Então é isso, né, Bárbara? Tiveram seus atritos, mas se resolveram. Se resolveram, acho que fazia muita parte também da dinâmica do programa, que colocavam as duas ali para competir. Tinha a plateia também, aí criava-se aquela rivalidade masculina, né? Ou feminina, no caso. Criava-se aquela rivalidade feminina. E hoje as duas estão bem, né? No caso, a Flor foi despedida ali do SBT, mas creio que está tudo bem com ela. E a Lívia está brilhando lá no Domingão, né? Junto com a Dona Déia, ali naquele quadro do Luciano Huck. E sempre ali repercutindo, né? Se destacando de alguma forma. Então, que bom que ficou tudo bem. Que bom que elas tiveram maturidade para entender também que o que acontece no palco, fica no palco, né? Alguns programas promovem mesmo isso. A gente aqui, por exemplo, quando discute sobre reality show, a gente discorda algumas vezes. Mas é importante ter maturidade de entender que faz parte do nosso trabalho. Desligou a câmera, a vida que segue, são só opiniões. E está tudo bem. Acho que elas conseguiram chegar nesse nível de maturidade. Exatamente. Isso é muito bom e a gente fica feliz que no final deu tudo certo. Eu acho que, por mais que tenha começado de uma forma ruim, elas se entenderam ali. E, como disse, a própria Flor ali chegou até a Mara Lívia, né? Então, eu acho isso bem bacana. Queremos saber sua opinião também. Deixe seu like aí, comenta aqui no canal e se inscreva. Tá bom? Tchau.